Olá, muito boa tarde! Você vai vir a seguir no TV Esportes deste sábado. Brasileiro entre clubes de inverno, nadadora Siberian Blunt quebra o recorde dos 1.500 metros nado livre. Pan-americano sênior de escrima, florete do Grêmio Náutico União, fatura prata e bronze por equipes. Eu sou o Marco Aurélio Costa e o TV Esportes deste sábado já está no ar. E a gente começa o programa deste sábado com natação. Siberian Blunt conquistou a medalha de ouro nos 1.500 metros nado livre. Prova que abriu o Campeonato Brasileiro Interclube Sênior de inverno. Semana passada na capital pernambucana. A atleta do Grêmio Náutico União, a nadadora de 21 anos está aqui conosco no estúdio. Boa tarde, Sibeli. Boa tarde. Tudo bem? Tudo bem. Me diz uma coisa, quebrou esse recorde, eu estava vendo o seguinte, tu levou 17 minutos e 48 centésimos. A segunda levou 17 minutos e já levou 7 segundos. A gente falando assim, 7 segundos parece uma coisinha pouca, mas na natação, no esporte de alta performance, que nem o teu é bom tempo, né? É uma distância de uns 10 metros, assim, 7 segundos é bastante coisa. Então, tu estava, posso dizer que estava voando na água? É, eu estava até os 1.300 metros ali com ela, mas daí eu dei um gazinho final e consegui levar uma vantagem e deu tudo certo. Essa foi a tua melhor marca nos 1.500 metros até hoje? Foi, foi a melhor marca, foi meu PB. E antes o recorde era de quem mesmo? O recorde era meu, mas era 17,09. E aí tu botou agora 17 cravados com alguns centésimos. Foi. O que é muita coisa de um ano para o outro, né? É, foi bastante coisa. Eu queria muito quebrar a barreira do 17, mas vai ficar para uma próxima. Vai soltar pouco, né? No próximo compromisso, agora em julho, você troca as piscinas pelas águas abertas, modalidade em que você é a atual campeã brasileira. E tranquilo para você alterar essas duas competições tão diferentes? É, é bem tranquilo, pois a gente estava treinando bastante, então uma prova de 10 quilômetros é como se fosse uma de 1.500, só que é meio de pouquinho. Uma de 5 é 3 voltas, então vai dar praticamente a mesma coisa, mas é isso, é bem tranquilo. E como é que é alimentação? Tem alimentação durante a prova? Tem uma prova de 10 quilômetros, normalmente são divididas em 4 voltas, de 2,5. A gente para a cada volta para tomar um suplemento, uma água e continua. Em 2023, você conquistou a medalha de ouro no sul-americano de praia, em Santa Marta, na Colômbia. E agora, em setembro, você tem volta ao país para buscar mais um título continental no absoluto de águas abertas de Cali. Entre os adversários, está a sua irmã. Tudo em família, com a Viviane. E como é que fica isso? É uma estimula a outra? Ou é tipo assim, pô, essa aí é difícil, conheço ela. Como é que funciona para ti? Não, a gente diz que fora da água, a gente é irmã, mas dentro da água é cada uma por si, até pela gente estar representando o nosso país. Então vai ser uma disputa boa, digamos assim. Aí caiu na água, acabou. Caiu na água, cada um por si. Antes, a Viviane estará disputando as Olimpíadas de Paris agora, em 2024. E a natação brasileira, como é que está? Está bem preparada? Vamos trazer medalha? Ela está treinando bastante. Acredito que ela chegue lá a 10% e todo esforço que ela está tendo aqui vai ser recompensado. Conta uma coisa para nós. Como é que é? A piscina é térmica, né? Água aquecida. Aí dá piscina para o mar, assim. Que mar é gelado, é marola. Como é que fica a tua preparação? É a mesma coisa ou tu vai mesmo e deu? Ah, é a mesma coisa, só chega na hora, pode ter várias adversidades. Pode estar marolado, com vento, mas a gente está preparado para tudo. E como é que foi lá na Colômbia, a prova em si? Foi boa, assim. Estava um marzinho, bem tranquilinho, sem marola, sem vento. Então foi uma piscininha. E já está te preparando para os Jogos Olímpicos de Los Angeles em 2028? Já está com a cabeça lá ou vai passo a passo? Como é que é? Tem uma preparação já... É certo que tu vai, né? Aí vai tu e a tua irmã também. Como é que está a tua preparação já para isso? Ou tem muita coisa antes? Deixa para lá. Não, a gente se prepara a vida inteira para estar nos Jogos Olímpicos. E eu digo que é um dia diferente. Então a gente vai lá, treina hoje, mas sempre com a cabeça, pensando em Los Angeles. Vocês duas se classificaram para o sul-americano absoluto de Cali durante o Brasileiro de Águas Abertas em Santa Catarina, em maio. Logo depois, o Rio Grande do Sul foi vítima da catástrofe climática que até hoje afeta muita gente por aqui. Como isso atingiu vocês? É, a gente voltou de viagem e foi um choque para a gente, porque a gente não sabia do que estava acontecendo. Mas a gente ficou o tempo parado, a gente teve toda a solidariedade do Grêmio Norte com União, que abrigou gente. E a gente seguiu com isso até o final do mês, mas depois a gente retornou aos treinos e voltou à rotina normal. Vocês chegaram a pedir para o cancelamento da terceira etapa, mas não foram atendidas pela Confederação. Como é que funciona isso? Mesmo na catástrofe, vocês foram para a batalha? Acabou que ninguém foi, porque estava quase impossível de sair aqui do Rio Grande do Sul. A gente pediu o cancelamento de pontos, que isso foi abrangido, mas a gente prezou pela solidariedade e pelo povo gaúcho. Agora, conta para nós como é que está a estrutura do Grêmio Norte, como é que está a estrutura de vocês agora, depois dessa catástrofe? Ah, continua normal. Eu só tenho a agradecer, porque a União nos oferece tudo. E é piscina, é profissionais, equipe muito esportiva, tudo tem lá para a gente. E agora uma coisa, como irmã de um atleta, você vai a Paris torcer ou você vai ficar aqui mesmo? Não, eu vou estar lá torcendo presencialmente. E já vai pegando o ambiente de uma Olimpíada. É, já vou me ambientando, porque espero muito estar em Los Angeles. Vai estar. Nós acabamos de falar aqui com a nadadora recordista dos 1.500 metros, Sibeli Engblant. Muito obrigado pela tua presença, Sibeli. Obrigada, eu que agradeço pela oportunidade. A Confederação Brasileira de Atletismo divulgou segunda-feira a lista dos convocados para os Jogos Olímpicos de Paris. Entre os 43 classificados está Almir Júnior, do Salto Triplo. Em termos de números, o que você almeja para essa performance em Paris? Sua prova é muito forte, né? Então, nós temos esse ponto, o Salto Triplo está em um ascendente muito grande. Eu sei que a prova vai ser muito forte. Só que quando a gente fala de Olimpíada, a gente fala de momento, né? A gente fala de quem está lá dentro. São oito que vão para a final e eu tenho certeza que são oito melhores do mundo que brigam, podem brigar para uma medalha. sempre tem favoritos. Eu, particularmente, não gosto de ser um dos favoritos. Eu gosto de correr ali por trás, não quero estar lá embaixo como um desconhecido. Eu quero chegar lá. Porque a minha ideia era essa, era me colocar já entre os melhores, me posicionar onde eu quero, brigar com os melhores do mundo agora e poder já estar fazendo um embate próximo do que vai acontecer na Olimpíada para chegar lá o mais confiante e o mais preparado possível. Eu sei que eu estou preparado, eu sei que a gente fez uma preparação muito boa, agora a intenção é se manter saudável e ganhar um pouquinho mais de confiança, um pouquinho mais de nível competitivo. Essa é uma coisa que eu perdi muito com a pandemia, com o tempo. Eu que sou um cara que tenho poucas temporadas de salto triplo, por mais que eu não seja um garoto, eu mudei para salto triplo há pouco tempo. Então, essa parte de inconstância foi uma coisa que me atrapalhou muito, foi uma coisa que pesou muito para mim e agora eu consegui passar por isso, sei onde eu estou. Eu já mostrei em 2018 que quando eu estou saudável, quando eu estou preparado, eu sou muito competitivo. Agora nós vamos a um rápido intervalo e já voltamos com mais TV Esportes. Estamos de volta com o TV Esportes e o assunto agora é esgrima. A Seleção Brasileira de Florete conquistou medalhas de prata e bronze por equipes no Campeonato Pan-Americano Sênior da Modalidade, disputado no final de junho em Lima, no Peru. Atletas do Grêmio Náutico União integraram os dois times. No masculino, os vice-campeões foram Pedro Mourástega e Guilherme Toldo, que ainda ficou em terceiro no Florete Individual. No conjunto feminino, medalha de bronze para as unionistas Mariana Pistoia e Ana Toldo, que está aqui conosco. Boa tarde, Ana. Seja bem-vinda ao TV Esportes. Boa tarde, obrigada. É um prazer estar aqui. O pódio de vocês vem no último dia da competição, com vitória sobre o Chile, por 45 a 40. Como foi a campanha? Então, foi um campeonato, na verdade, um campeonato muito importante para a gente. E essa vitória na disputa pelo terceiro lugar foi muito gratificante e a gente ficou muito feliz com o terceiro lugar. Além de contar com as duas meninas do União, a Seleção Brasileira é comandada pelo coordenador de esgrima do clube. Tudo em casa? Então, isso facilita o trabalho ou fica mais difícil? Ah, facilita o trabalho, sim, porque a gente já tem uma conexão com o nosso treinador, que é o Alexandre Teixeira. Então, a comunicação, assim, enquanto a gente está em pista, ela facilita bastante, sim. É a minha melhor. O Grêmio Náutico União é um clube de tradição também na esgrima. Como são as estruturas do clube e da Confederação Brasileira de Esgrima para prática e treinos de competições nesse esporte? Então, a gente treina todos os dias, no período da noite. A gente consta com uma equipe já sênior, no florete, tanto masculino quanto feminino no clube. E a gente treina todo mundo junto mesmo. E como é que é? Tu estudas ainda? Não, eu já sou formada em fisioterapia. Fisioterapia. E por que sempre à noite? É o período que eles selecionaram, assim. Tu és irmã do Guilherme Todo, que é multicampeão na esgrima. Como esse esporte entrou na tua vida? Ele te influenciou? Estou vendo ele treinando e gostou também? Na verdade, foi o oposto. Ah, foi o oposto? Sim. Então, ele já estava na esgrima, né? Quando meus pais, na verdade, recém começaram a me colocar nos esportes. Então, na verdade, eu fui testando todos os esportes que tinham no União. Na época, na minha época, a União fazia como se fosse um experimento de todos os esportes que as crianças poderiam experimentar, um pouco de cada um. E eu fiz isso, participei desse programa e, no final, fui testando todos, não gostei de nenhum. Eu falei, ah, acho que eu vou entrar na esgrima só por ver e acabei gostando. Antes do teu irmão, no caso. Não, depois, eu sou mais nova que ele. Os teus pais são professores de educação física, se não me engano. Sim, são. Eu me lembro que pela entrevista que eu fiz com ele, eu me lembro. São. A arma de vocês é o florete. Conta para a gente quais as diferenças para o sabre, a espada e o florete. Então, o florete e a espada, dentre as três armas, são as duas únicas que contêm a ponta no final da lâmina. Então, é através dessa ponta que a gente toca o adversário e acende aquela luz colorida e nos dá o ponto. A diferença da espada, dentre as outras duas, é que a espada, tu pode tocar em qualquer lugar do corpo do adversário e equivale o teu ponto. Já na florete, a gente tem o que a gente chama de colete elétrico. Só se o teu adversário tocar em ti, nesse colete elétrico, é que vai acender a luz colorida. Se tocar nas outras partes do corpo, em que não tem esse colete elétrico, por exemplo, a roupa branca, vai acender a luz branca. E no sabre, ele é diferente das outras duas armas, porque ele é a única arma que não tem a ponta no final da lâmina. Então, com essa arma, tu pode tocar de lado no adversário. E no sabre, diferente do florete, também tem o colete elétrico, mas o colete elétrico deles, ele cobre todo, todos os braços, o tronco e também equivale à máscara. Uma curiosidade minha agora, como é que é a contagem nessas disputas de florete? Porque eu vi ali 45 a 40. Isso. Como é que funciona? Não, então, por equipes, o jogo vai até 45 pontos mesmo. Porque são três pessoas na equipe que vão jogando e cada jogo equivale a cinco pontos. Então, são nove combates. E daí finaliza em 45 pontos. São nove combates em cinco pontos, então vai finalizar em 45. Mas já no jogo individual, no campeonato individual, todo combate vai até 15 pontos. E por que tu especificamente escolheu o florete? Então, no União, quando eu entrei, a arma mais forte e onde tinha mais gente treinando era o florete mesmo. E eu acabei indo com todo mundo mesmo. E agora, como é que fica? Tem isso nas Olimpíadas? Tem, né? As três armas, tu disse? Isso. Sim, sim, tem as três armas. Tem tanto em individual quanto por equipe. Todas as três armas, tanto no masculino e no feminino também. E agora, como é a tua próxima competição? A minha próxima competição é o torneio nacional do Rio de Janeiro, que vai acontecer logo depois das Olimpíadas. Vai acontecer na segunda semana de agosto. Tu vai para Paris ou não? Vou, vou assistir meu irmão. Ah, tu vai assistir meu irmão já preparando para também, que é a mesma coisa da... Da Sivelle, sim. Preparando para 2028. Aham, com certeza. E como é que estão os planos para 2028? O objetivo, com certeza, é Los Angeles. É um grande objetivo. Eu sei que tem ainda muito treinamento por vir, mas a gente segue focada em todos os campeonatos até chegar lá. Bom, tu deve estar muito mais por dentro do que eu. Como é que está na nossa situação? Como é que estão os adversários? Temos chance de medalha? Eu acredito... Eu sempre acredito que sim, assim. Eu acredito muito no potencial do meu irmão. Eu acho que o treinamento dele está sendo exemplar, assim. Ele está se dedicando muito para isso. E, então, eu acredito que tem chance de medalha, assim. Quais são os principais adversários? Tu sabes? Então, hoje em dia, a esgrima mudou bastante, assim, no meio internacional, em relação a países que melhoraram bastante o potencial de esgrima. Então, temos mais adversários nessa Olimpíada. Mas eu acredito que, assim, que tem chances. Os adversários que são mais fortes, assim, eu diria que são Estados Unidos, Hong Kong, Itália, França. E acredito que seja isso, assim. Os mais fortes são esses países. O Guilherme está morando na Itália já faz algum tempo, né? Sim. E vocês fazem, tipo, uma videochamada para dar um toque, te acompanhando as competições, de algum modo, alguma coisa assim? É, a gente se comunica, né? Via WhatsApp, via online, né? Do jeito que dá, quando ele está longe. Mas, quando ele está perto, né? Quando a gente está na mesma competição, como tu diz, ele sempre me apoia. E eu também, né? Torço muito por ele. Muito obrigado. Nós acabamos de conversar com o atleta do Florete, do Grêmio Náutico União, Anatoldo. E o programa de hoje vai ficando por aqui. E a gente volta no próximo sábado, ao meio-dia. Um ótimo final de semana a todos. E até lá! E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto